O sol, as praias e as montanhas em pleno inverno é a nova campanha do turismo de Portugal. Um filme de três minutos, rodado em dezembro, mostra como é possível fugir de um ambiente cinzento e urbano e descobrir a tranquilidade em Portugal. Este é o primeiro de quatro filmes que, a partir desta terça-feira, vão passar em 20 países, exclusivamente em meios digitais, incluindo redes sociais. O objetivo é captar mais turistas estrangeiros, sobretudo dos meios urbanos, como investidores ou estudantes que queiram mudar de vida. No ano passado, os turistas internacionais foram responsáveis por mais de 32 milhões de dormidas em Portugal, um aumento de mais de 11% face a 2015. A partir de 20, 30, 40 anos de tempo, nós vamos desistir o que nós não fizemos. So, voyage out. Let the wind blow through your sails. Explore, dream and discover. Believe that that sky is going to seem that bit bluer.